Nós estamos na comunidade rural, no município de São José de Caiana, na comunidade Riacho do Meio. Fica a pouco mais de 4 quilômetros da zona urbana. E aqui do nosso lado, o ex-vereador Dery, inclusive Dery, nós estamos ao lado de uma escola municipal que está sem alunos. Num total aqui, 18 escolas foram fechadas nessa era da administração que vem aí a arcana de Judivã e o atual prefeito. Então é lamentável, num momento como esse, que vivemos num país, em vez de abrir escola e organizar, não, fechando as escolas. E mais ainda, porque além de fechar a escola, acarreta ônibus, transporte para a cidade, os lombos lotados, as crianças sufocadas, os ônibus totalmente sucateados, sem nenhum conserto, sem uma anteção e as crianças inemprensadas nesses ônibus. Por quê? Porque estão levando tudo para a cidade e com isso, fechando, tirando a realidade que a gente tinha nesse sítio, né, e levando essa escola em transporte aí de todo jeito. E quanto, ex-vereador, e quanto ao transporte? Existe também um transporte irregular de alunos? Existe sim. Aqui passa o ônibus, né, mas há sítios por aí que as caminhonetas pegam para trazer para os ônibus, né, e irregular, em caminhoneta descoberta, né, infelizmente essa é a realidade, né. E aí, queria fazer o apelo, né, ao senhor prefeito que ordenasse esse transporte, andar com capotas, se fosse D20, né, ou regulamentasse para que não haja dano com as crianças, né. E aí é lamentável que essas coisas estejam acontecendo, né. Aqui nessa comunidade, nós temos algo encanado, nós temos a comunidade com o centro PJ formado, e simplesmente ele fechou a escola sem combinar com nenhum pai de família e nem com o presidente de comunidade, com nada. Então é essa a realidade que vivemos aqui nesse sítio, tão bom, né, a terra farta, né, você está vendo aí milho, tudo, mas infelizmente o que nós tínhamos, né, de sustento, o que nós tínhamos como garantia e orgulho, né, foi fechada essa escola de tantos anos que funcionou e aqui gerou professor, que nem meu irmão é formado em uma pessoa, outras pessoas saíram dessa escola, né, e hoje não temos mais essa realidade. Nossa reportagem tentou contato com a Secretaria de Educação do município de São José de Caiana, mas não obtivemos êxito.